Fala pessoal, bom dia. Queria primeiro mostrar esse notebook aqui. Ele veio pra gente através dos correios do cliente Igor. Acho que ele é de São Paulo, interior de São Paulo, não tenho certeza não. E a máquina, eu até postei, eu não gravei ela desmontada, Mariana já montou mais ou menos aqui, já foi feito o reparo. Só porque o engraçado dessa máquina aqui, o infeliz problema, é que ele, a máquina deu problema na realidade, né? E ele levou em, acho que em uma ou duas assistências. Achei uma carta que ele colocou, que a gente perdeu a carta aqui, eu não achei pra informar, mas ele levou em um ou dois lugares. E esses lugares, na realidade, só pioraram a situação. Porque o HD dele, a máquina veio sem HD, né? E agora que a gente fez o reparo, a tela também tá com problema. Eu vou ligar aqui, essa tela aqui é a dele, tá? Eu vou ligar aqui agora pra mostrar. Eu não sei se a tela foi trocada ou não. Acredito que possa ter sido trocada, já que ele... Até o HD já conseguiram tirar da máquina. E ele mandou sem HD, né? A gente, acho que ele nem sabia que tava sem HD, na verdade. A gente passou pra ele isso, essa informação, tá? Eu postei no Instagram a foto dessa placa, tá? Eu mostrei só a parte lá onde esquentaram, porque ela tem uma GPU, um chip dedicado, e também tem um PCH. Esquentaram o PCH, né? Só porque tivemos que fazer os dois chips, tá? Foi feito... Por sorte, não queimou. Você trocou, Mariana? Não, né? Não. Não, só o PCH. É, o PCH foi trocado, tá? O PCH foi trocado, geralmente ele não resiste muito, não. Então, trocou o PCH e a GPU foi feita o ReBall. Foram dois serviços de ReBall nessa máquina aqui. Olha aí. Eu vou ligar a máquina. Ele tá com o nosso HD agora, tá? Tá com o nosso HD de teste. Deixa eu ligar ele aqui pra mostrar. Ligou. Vamos ver se vai mostrar aqui, ó. Olha como é que tá o delay da tela, tá? Eu vou passar, ó. Cliquei. Tá vendo? A tela distorce completamente. Você chegou a gravar a BIOS dele, Mariana? Não, ele já vai na última versão. Vai na última versão já. Porque eu tava desconfiado da BIOS só porque esse aqui é um defeito de tela, tá? Ela tá toda... Aqui tá tudo bem fraco a imagem, tá? Aqui também tá bem fraco, tá? Mas infelizmente a tela também tem defeito, certo? Pode ser a tela dele, pode ter sido trocado. Ele, na verdade, o cliente tem que falar isso agora. Porque se ele não tinha nenhum sintoma desse, essa tela foi trocada com certeza, tá? É... A máquina já tá ok, né? Como eu falei. Foi feito o ReBall na GPU e o PCH foi feito a troca dele, tá? Os dois tinham sido esquentados. Eu vou colocar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link do Instagram, tá? Que eu postei antes de fazer o reparo na placa efetivamente. Ele tinha aprovado já. Mas assim que desmontou pra fazer o reparo, a Mariana viu como é que tava tudo sujo de fluxo, tinha sido esquentado. Eu peguei pra tirar uma foto só. Não gravei vídeo nem nada. Achei que... Inclusive nem achei que era... Achei que era um cliente daqui, de Goiânia mesmo. Nem era de fora, tá? Mas depois que teve tanto problema, faltando HD e agora esse problema de tela, eu decidi gravar pra mostrar pra ele aí como é que o barato sai caro, né? Levou em lugar que, infelizmente, tinha um espírito de porco lá. Beleza? Olha aí pessoal, concluindo esse Dell, né? Do Igor, que mandou pra gente. Deixa a câmera focar, que é sempre uma dor de cabeça, se foca. Olha aí. Eu passei pra ele uma tela nova, né? Acho que tá com erro no sistema. Eu passei pra ele uma tela nova e... E também passei uma usada, já que teve o valor da placa, o reparo da placa. E ia ficar muito... Ia onerar bastante por conta da tela. A tela é um produto caro, né? Porque o Brasil não fabrica, é importado. Então, ele optou pela tela usada. Claro, essa tela aqui eu vou dar garantia total nela, né? E vou testar inclusive ainda, tá bem suja ainda. Eu tenho algumas aí. É raro ter hoje em dia, mas eu ainda tenho algumas, né? A tela dele. Ah, essa tela aqui, ela já tá ok. Tá vendo a diferença, ó? Deixa eu apertar aqui. Ele tá dando erro no sistema. Esse HD é nosso, inclusive. E creio eu que seja um HD que tá apresentando defeito. Deixa eu reiniciar ele aqui. Talvez eu corte o vídeo pra entrar na BIOS de novo, pra ter um comparativo da BIOS, né? Mas só a imagem agora vai dar uma diferença gigante, né? Deixa eu reiniciar ele aqui. A outra tela dele, né? A que tava nele. É essa aqui. Por sorte, é uma tela que tem keycode. Beleza? Ou seja, se ele tiver a nota do notebook, ele pode dar uma conferida lá, ver se o keycode bate. Pra saber se foi trocada ou não. Na própria máquina tem alguns pontos que tem o keycode, né? E dá pra comparar, certo? Então, eu vou entregar isso aqui pra ele. Eu vou mandar essa tela pra ele aqui. Pra ele... Não sei o que ele vai fazer. Se vai na loja, né? Confere lá essa tela é dele mesmo, tá? Deixa ele reiniciar. Deixa eu desligar. Aqui o HD é nosso. Não tem problema em desligar ele errado, não. Só mostrar aqui. Pra concluir. A diferença na BIOS. Aí. Ó. Entrou na BIOS. Olha aí. Tá vendo agora? Tá... Normal, né? Tá entrando normal. Não tem problema nenhum na tela mais. Beleza? Isso aqui eu vou terminar de montar. Terminar os testes pra poder enviar pra ele. Olha aí, pessoal. Concluindo, tá o notebook dela, né? Do Igor. Mariana, acabei de sujar aqui com o meu dedo. A Mariana passou 10 minutos pra limpar ele aqui, deixar ele bonitinho. Eu acabei de deixar meio digital aqui. Bom, é o notebook 5, né? Eu nem tinha visto qual processador que é. Segunda geração, 2430M. Ele tá na última versão da BIOS. Essa tela é a tela usada, que tava bem feiosa, né? Mais cedo, que eu tinha colocado. Ele limpou ela pra poder entregar. A tela dele tá aqui, certo? O problema que ele vai ter lá, na verdade, é que ele tá sem HD, né? Nesse momento ela tá sem HD, porque a gente tirou o nosso. E essa máquina aqui, pra colocar o HD, tem que desmontar toda a máquina, tá? Então, Igor, toma cuidado aonde você vai levar, beleza? Não é que eu vou desmontar aí, pra não ter nenhum problema, tá? Mas já tá ok, pronta pra ser entregue, tá? Só chegar lá e colocar o HD. Tem que tirar... Infelizmente tem que desmontar toda a máquina pra colocar o HD nesse modelo aqui. Mas já tá pronto pra ser entregue. Você já tá pronto pra poder ver. E aí? Não, péssijos, tá?